Música Levantei de manhã cedo para trabalhar Peguei ônibus, fui para trabalhar Trabalhei alegre e satisfeito Encontrei com os amigos, já no trabalho Eles falando coisas que não devem a Deus Música E na hora que nós trabalhamos Toda semana inteira, uma vez inteira Para receber o pão de cada dia Música E eles receberam o seu dinheiro E eu passei no supermercado Para levar o meu pão Música Beberam todo o dinheiro Depois de chegaram perto de mim Me pedindo dinheiro E eu não tinha pra dar Viraram as costas Para mim E eu falei Assim para eles Se a deu o dinheiro Que você também ganhou Portanto eu também ganhei O meu dinheiro É gastado muito amor E carinho Eu levei os batimentos pra casa Levei o meu pão Meu suor foi gastado na venda Música E dá socorro Alguns trocados para me dar Lá na igreja Pra ajudar a pessoa Que a minha trabalhar E ganhar o pão E cada dia Música Para de beber Meu irmão Para de fumar Meu irmão O dinheiro que você gastou Se você estivesse comprando Pois o leite E o pão Na sua família Que lá de casa Eu estava escutando O teu filho pedindo dinheiro Pra comprar o pão Que ele estava com fome Porque a mamãe falava Que o filho não tem nada Pra nós comer É que seu pai gastou o dinheiro Tudo que ele ganhou Na bebida E no cigarro Agora nós passa com fome Vamos lá na casa Do senhor Lá eu tenho de tudo Pra comer Eu e você Meu irmão Meu filhinho Vamos comigo E lá eu tenho O senhor Esperando Por que teu pai Nós contou O conselho Que a gente dá para ele Ele tem pedido Para o outro Quem passa na venda Beber seu gole Comprou cigarro E comprou cachaça Destruindo a família Destruindo a família Destruindo você mesmo Para de fumar Para de beber Para de fumar Para de beber Meu irmão E teu filho Chega lá perto do pai Papai Vamos pra igreja Mas o velho Está mais pra lá Do que pra cá Trocando as pernas Revolando a língua Falando igreja Sem querer Isto é a mafada Da cachaça E que faz assim Com a cabeça Vira todo mundo De cabeça Pra fachor E quando ele está andando Na estrada Nem chega a dois potes Num só E agora Está bebo demais Por isso que eu digo Lá vai trocando um pouco Para a rua fora A lata da cachaça Faz isso tudo Por isso que eu peço Meu irmão Para de beber Para de fumar Meu irmão A cachaça Com isso eu fico tudo E o cigarro Com a mão E tanto Seu pulmão Você vai se morrer Para de fumar Meu irmão Para de beber Meu irmão O dinheiro Que você vai gastar Gastar com pão Com leite Pra levar Com o teu filho Fala assim Olhando pro céu O meu pai Abençoa Minha família Tira logo Esse bicho Para de beber Para de fumar Para de beber Meu irmão Se você não escuta Você vai parar Lá no hospital Vai dar barriga D'água E o pulmão Fio de fumaça Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Para de fumar Para de beber E suprou de casa Saúde Hoje você tá dizendo Curtindo o teu cigarro Desapapando a mágoa Vai Você vai ver o final O final de tudo isto O dinheiro que você deu Lá para a vida Se você Deu lá para a fábrica De cigarro Você vai arrepender Vai ver o teu amigo São eles Salve Com quem ele entregou Seu coração Traz a Jesus Jesus Se quer você Não me vivo Jesus Quer dizer Pra você Siga o caminho Certo Vai pra igreja Com tua família Para de fumar Para de beber Meu irmão Arruma a família Torça e vai Para a igreja Rezar é mais Melhor Para de beber 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 Meu irmão Meu irmão O dinheiro que você ganhou No teu trabalho É o bom de casa Dia Para de fumar Meu irmão Para de beber Meu irmão O dinheiro que você ganhou Aquele suor Aquele suor Que pingou no chão Ele fez Curtar o teu dinheiro Você lembra que você tem uma família Pra cuidar dela Levar o teu pão De beber Cada dia O dinheiro que você ganhou 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 O dinheiro que você ganhou